Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? É hoje que o Reginaldo não me escapa, família. Eu tentei, gente. Oi, minha família, tudo bom com vocês? Eu tentei, gente. Eu tentei enganar por um, dois, uma semana. Uma semana, mais até depois. Mas eu não consigo mais, gente. Por quê, gente? Porque dessa vez eu me lasquei todinha. Nossa. Já faz dois dias que tá chovendo, o pedreiro não foi trabalhar e aí eu não consegui pintar, entendeu? Terminar a pintura e aí o que acontece? Ela falou assim, hoje você vai comigo lá. Qual é a desculpa de hoje? Eu não consegui dar desculpa, tipo, o pedreiro tá precisando de mim pra eu poder comprar um material. Ah, eu tenho que pintar logo antes que coloco o deck. Não, gente, sabe por quê? É assim, né? Na semana passada tava desse jeito. Falava assim, amor, e hoje? Será que a gente consegue comprar a geladeira? Será que a gente falava? Não, amor. Hoje o Mário, o pedreiro, precisa comprar as portas. Aí tá. Aí no outro dia... Compracimento. Amor, e hoje a gente vai lá comprar a geladeira e calma, amor. Eu preciso começar a pintura lá porque o cara vai colocar o deck. Eu preciso começar... Vocês estão entendendo? Cada dia ele tinha uma desculpa na ponta da língua. Agora já faz dois dias que tá chovendo. É hoje, gente. É hoje que a gente paga. Tô no bloco ali. Não, e também, gente. É hoje que a gente paga. Tô no bloco ali. Não, e também. Gente, a gente tava esperando, a gente tava conversando com o funcionário que atendeu a gente bem. Sim, aquele vendedor. Aquele vendedor que vai passar aí, ó. E essa daqui, ó. A casa dele lá é bom quando vocês brigarem pra esfriar a cabeça e aí entra dentro. Só fácil, hein. Olha, que ela é lenta do bloco ali dentro. Esse aqui é um freezer, mano. Ah, é de novo. Não, essa aqui, Valvia. Olha essa aqui, ó. A freezer mesmo, essa aqui. Ah, esse lá. Vocês tão me zoando, né? Não, é sério, mano. Aqui, ó. É sério. Pode comprar a que tá barata, ó. Eu vou levar essa. Ah, que levar essa? Eu vou levar do lado, ó. Junto com a outra. Você vai juntar as duas geladeiras? Essa aqui, você vai ver a cabida dentro daquela. Vai ter uma outra geladeira, né? Aqui que a gente faz. Você vai ter uma geladeira de duas portas. Eu vou colocar a outra. Uma do lado da outra. E aí eu vou abrir assim, entendeu? A obra é uma coisa triste. Entendeu? Gente, então a gente tem que comprar a geladeira com ele. Porque ele tem que ganhar comissão. Porque ele merece. Isso, isso aí. Ele tratou a gente bem. Tratou a gente decente como... Como que se deve tratar uma pessoa? Se a pessoa vai comprar ou não. Dependendo se a pessoa vai comprar ou não. Dependendo se a pessoa tá vestida bem ou não. Tem que ser bem tratada a pessoa, entendeu? Isso aí. O ser humano tem que ser bem tratado e respeitado. Acima de tudo. Então a gente vai comprar a geladeira com ele. Pra ele ganhar a comissão dele, entendeu? Isso aí. Então a gente tava esperando... É, combinei com ele. A gente queria comprar ontem, mas ele não tava ontem. Então hoje ele... Eu acho que hoje ele também não tá, né? Não, eu já conversei com ele no WhatsApp. Ele tá lá. Tá esperando a gente, né? Tá até demorando, né? Tá até demorando. A gente já até conversou. Já até marcou. A gente já até falou. Já tô indo com ele. Então, chega de falar e bora lá mostrar pra quem não viu ainda. Vamos lá que tá garoando. Ai, mano, não vou com você não, amor. Você vai na cabeça com isso aqui. Ou você vai assim. Eu até dei risada no Instagram, sabe? Me arrumei todo. E tá chovendo. Eu tenho que descer do carro. Nossa, de nada. Você vai fazer um saindo desse jeito. É assim? Ai, meu Deus do céu. Porque a mulher passa pra ficar bonita, ó. Ó, choveu. O cabelo encolheu. Você sabe, amor. Oi, que a mulher passa, gente. Bora lá. Jesus amado. Bora lá, hein? Ô, Reginaldo. Tá chovendo pra caralho. O pessoal vai pensar que eu vou roubar o banco assim, desse jeito. Eu não assumo esse B.O. Ai, gente. Aquela coisa que a mulher passa pra não é o cabelo. Olha, Jesus. Olha, a chuva. Olha, meu pai. Chegamos aqui, família. Reginaldo tá vendo aqui a geladeira. E até uma dica que eu quero dar pra vocês. Que esse vendedor, ele ajudou a gente bastante nisso. O que a gente fez pra pagar mais barato a geladeira? A gente comprou pelo site e vai retirar aqui na loja. Então a gente pagou mil reais mais barato, gente. Fica aí uma dica pra você também. Quando for comprar um produto assim que é um pouco mais caro, dá pra você fazer isso e economizar. É só você procurar um vendedor aí na loja e explicar pra ele que ele vai te ajudar a você fazer a mesma coisa que a gente fez, ó. Tudo certinho, amor? Tudo certinho. Já falou qual que é? Sim, a gente. A mesma que eu mostrei aquele dia. Eu vou virar a câmera e mostrar direitinho. Mas é essa daí, ó. Que o Reginaldo tá mexendo. Gente, ó, então é essa geladeira aqui que vocês já tinham visto. Ela é da Brastemp. O valor dela, gente, a vista é R$6.299, entendeu? Só que aí a Anny pegou. Lembra, gente, quem que tratou a gente? Olha o vendedor. Toma aí, toma aí de novo. Pessoal, simples. Não tem mistério, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o cadastro da Laone, ó. Ela fez o cadastro aí no site, tá? Preço de loja. Então, como ela adicionou o produto na sacola lá pra comprar no site, a gente vai poder elaborar pra ela o preço do site lá, R$5.399, tá? Pra ela poder comprar com a gente na loja, tá? Adiciona o produto na sacola, mas não finaliza. Vem aqui na loja e a gente finaliza o produto e vai comprar na loja. E se o produto já tiver na loja, já retira na hora também, tá? Faça facilita. E já vai levar o preço do site, né? R$1.000 de desconto. R$1.000 de desconto, gente. E aí é melhor se você acatasse a outra, né? É, eu preferiria, eu já falei, meu velho. Tu ia economizar no mínimo mais... Tu vai economizar R$1.000 aqui. Tu ia economizar R$3.000, mano. Aquela lá é R$1.000 pila. A outra mais R$1.000 pila. É pra outra. O freezerzinho baratinho R$1.500, tá aí, ó. R$3.000 pra economizar R$3.000. Aí, ó. Pronta. Mas mulher, né, mano? Vocês não vem não que hoje não passa. Uma dica pra vocês, tá? O homem... Ó, presta atenção nisso aí. O homem só manda numa coisa dentro de casa. Eu sei o que é. É o sofá, mano. Pode ir lá, né? Porque o dia que ela te botar pra dormir no sofá, tem que ser do jeito que tu gosta. O resto que manda é a mulher, mano. Não adianta, não adianta. É isso aí. Bora lá, gente. Vamos lá. Esse gato, essa geladeira aqui, igual que ele tinha explicado pra gente, você vai colocar água aqui. Isso. Certo. E vai apertar aqui, ó, pra gelar. A função. É. Gelar. E aí vai sair aqui embaixo, gente. Tudo, tá? O gelinho já pronto. Tudo prontinho, tudo enterrinho. Na primeira vez, demora em torno de 20 minutos. 20 minutos. Já caiu o gel. Depois, as próximas vezes, o que que acontece? Ela já vai fazer sozinha, você não vai precisar apertar o aqui. Tendo água aqui dentro, tá? Ela já, tipo, ah, beleza, vou fazer um suco lá pras crianças, um suquinho gelado. Tirei o gelo um pouco. Mas ainda ficou um pouco de gelo. Ela vai completar sozinha. Não vai precisar se preocupar. Por isso que a gente... A geladeira já vai abastecendo. Gostamos dessa geladeira aqui. Gente, muito bom. Essa geladeira tem isso, que essa aqui não tem, entendeu? É. Essa aqui, no caso, tem que ficar adicionando água no torneio. Mas no momento, tem que ficar colocando água no torneio. Essa daqui, tem que ficar colocando água aqui, ó. Porque o que... Essas geladeiras, assim, ela tem dois problemas. O que que é? Uma, quando tu fica fazendo muito assim, ó. Acaba quebrando. Acaba quebrando. E a outra, mas velho, enquanto tu bota água aqui, tu sai pingando pela casa. A mulher vem com caro de vassoura, eu trago aqui. Mas de resto, cara, as duas são praticamente idênticas. Essa aqui é um pouco mais robusta, é um pouco maior. Tá? Porque essa aqui, acho que é 570, ali, precisa ser 540. Então, é um pouco maior. Mas essa função do gelo, cara, é fenomenal, né? É, tá? Então, deixa eu admirar aqui, agora, a geladeirinha da Anne, gente. Eu tô muito feliz. Deixa eu mostrar pra vocês, de novo, pra quem tá chegando nesse vídeo, não viu o outro vídeo, ó. Olha o espaço dessa geladeira, família. Dá pra colocar eu aqui embaixo de boa, viu? O dia que quiser esfriar a cabeça, entra aí, ó. O dia que a gente não quiser esfriar a cabeça. Bota taças, tá? Olha que legal. Ah, pra botar uma taça de vinho, uma coisa, bota ali, ó. Cheio de bom. Muito top, gente. Bem espaçosa. Tudo que uma mulher precisa, ó. Gente, tô apaixonada. Pronto ou gelado? Bora, vai. Pronto ou gelado? Tentei escapar, mas não deu certo. Família, geladeira comprada. Vocês não têm noção como que eu tô feliz, como que eu tô grata a Deus, como que eu tô, gente, eu tô nas nuvens. Gente, é mais um sonho realizado. Eu juro pra vocês que eu nunca imaginei que eu iria ter uma geladeira dessa na minha vida. Se eu for pra contar pra vocês que há dois anos atrás, há cinco anos atrás, ou até na minha adolescência, eu nunca iria imaginar uma coisa dessa. Pra vocês verem como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo, como tudo que Deus faz é perfeito na vida das pessoas, nas nossas vidas. Eu tô muito feliz, gente. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por tudo, por tudo, por tudo. Agradecer a cada um de vocês por estar sempre aqui com a gente, tá, gente? Vocês são muito importantes. Todas as mensagens, todas as vibrações, todas as orações, a presença de vocês aqui é muito importante. Muito obrigada. E agradecer ao meu marido, que é maravilhoso, gente. Porque como eu já falei até no Instagram, essa iniciativa dele de me dar esse presente é uma coisa que eu nem tava me tocando, por mais que é um querer, né? Por mais que é um sonho da mulher, mas eu nunca ia falar vou comprar uma geladeira dessa. Não, gente. A gente tem outras prioridades. E aí ele decidiu, assim, me dar um presente mesmo. Fazer aquela surpresa que ele fez, aquela drolagem comigo, sabe? Foi maravilhoso. E hoje, realmente, eu realizei esse sonho. Hoje, realmente, ele me deu a geladeira, gente. A geladeira tá comprada, graças a Deus. Deu tudo certo. É, agora, a gente não conseguiu um carreto pra trazer a geladeira. Hoje, tá chovendo. A gente também tinha outros compromissos. O que a gente fez? Vai deixar a própria Magazine Luiza entregar a geladeira. Então, eles têm dois dias úteis pra entregar. Então, ou amanhã, ou depois da manhã, a geladeira vai estar chegando aqui. E eu vou gravar tudo pra vocês, colocando a geladeira, a geladeira chegando. Como que ela vai ficar ali no espaço do planejado, que eu tô muito ansiosa, tô muito feliz. Gente, sério, só Deus sabe a minha felicidade. Só quem me acompanhou desde aquela época de que tudo que aconteceu com a gente, ou quem me acompanhou, sabe, desde o começo do canal, sabe um pouco da nossa trajetória, um pouco da nossa vida, vai entender a minha felicidade, sabe? Vai entender tudo que eu tô sentindo. Gratidão a tudo. Não é só geladeira, e sim a tudo que a gente tá conquistando, e tudo que a gente tá colocando em nossa casinha. Ai, gente, só Deus pode escrever minha felicidade. Agora eu já vou chegar em casa, vou mostrar um pouquinho as crianças pra vocês. Faz tempo que eu não mostro aqui nos vlogs as crianças. E é isso, gente. Tô muito feliz. Cadê meus dois presentes? Olha a minha roupa precisa. Gente, a Laurinha que se vestiu a roupa de precisa. Que linda, filha. Olha o meu fico. É seu anel, filha. É o meu anel. Lindo, né? O Miguel entrando dentro do sofá. Leva o lado, meu amor. O Miguel ficou com a mamãe. Fim, não, meu amor. Fala, Oi, gente. Cadê a titia? Ai, meu Deus. Cadê a titia, gente? Cadê o meu sorriso? Coisa gotosa. Filha, você tá uma princesa com esse vestido, viu? Mas coma, coma, nana. Fala, calma, Miguel. Calma, Miguel. Calma, calma, calma. Canta pra ele dormir, filha. Canta. Canta. Eu vou. Viu, gente? O Miguel, ele fica calminho com a cantoria da Laurinha. Com a canção de Niná da Laurinha. O Miguel fica quietinho. A Laurinha fez Dodói na rua, no joelho. Mas ela gosta de narrar, né, filha? Eu não sou do meu mamãe, papá. O meu mamãe, tadinho. O seu xixume. O pica. Você vai ser muito gostosa. Eu vou ser muito gostoso. Agora eu quero estar aqui dando um beijo nesse meu marido. Maravilhoso. Dá um beijo. Beleço sem beijo, viu? Muito obrigado, meu amor, pelo presente maravilhoso que eu já agradeci ali no vídeo. Já falei quanto... Pode ficar sossegado que eu vou anotar tudo isso, tá? Anotar pra quê? Um presente. Que foi, filha? Que foi, filha? Um pincelho do papai. E aí, meu bebê? Esse aqui é o meu pincelho. Calma. Oi? Oi. Você tá muito faladeira. Você tá muito faladeira. Vamos dar tchau pro pessoal? O outro quer aparecer também. O outro falando ali também. Sim. Que linda, olha. Que princesa, né? Assim, tchau família. Tchau família. Tchau família, amor. Fica com Deus. Eu vou pincelar, amor. Vou pincelar. Por favor, pincelar. Vai pro aniversário. Beijo. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. No vídeo. Deixa o like. Vou dar cara. Vou dar cara. É. Tchau. Deixa o like. Tchau. Tá acostumada. Tchau. De novo. Agora é sério. Tchau, gente. Tchau. 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 Obrigado por assistir.